Comendador Wetter 1033, você encontra Cardoso Pai Automóveis. Aqui você encontra desde carros populares, com excelente qualidade, até carros top de linha, aqueles carros luxuosos, como esses três que eu vou apresentar para você agora. Vamos começar com o Honda, New Civic LXS 2010, com câmbio automático, esse carro, viu? Completo! Vale a pena você conferir, de R$ 45,900 por R$ 41.900. Tem para você também Golf, Sportline, atenção, esse é edição limitada, hein? 2013, completasso, inclusive com teto solar e também bancos em couro. Preço de R$ 49,900 por apenas R$ 46,900. Agora olha só esse Fiat Freeman 2013, sete lugares, câmbio automático, completasso, top de linha, Olha só esses bancos em couro na cor de caramelo, teto solar de R$ 83,900, só R$ 79 mil. Vem aproveitar, Comendador Wetter 1033, na Vila Carvalho, aqui em Sorocaba. Telefone 3232-6600, é Cardoso Pai Automóveis, para você.